O transplante de córnea é o procedimento cirúrgico que permite a substituição total ou parcial da parede anterior do olho diante de doenças que atingem córneas e levam à cegueira. Existem hoje 130 pessoas no banco de espera da Fundação para transplante de córnea. No último final de semana, a Fundação Hospital do Acre realizou mais dois transplantes, totalizando 11 só este ano. Hoje ainda é 5 de fevereiro e se Deus quiser, com o trabalho da nossa equipe, nós vamos triplicar esse número e estamos avançando. É bom dizer para a nossa população que isso só é possível porque foi feito todo um trabalho de investimento, de melhoramento nos instrumentais cirúrgicos, o retorno da nossa médica que transplanta. Então, várias coisas precisaram ser ajustadas no ano de 2023 para que esse ano de 2024 a gente comece a todo vapor e nós estamos muito felizes, celebrando. 11 pessoas foram contempladas com transplante de córnea, 11 pessoas tiveram a oportunidade de ter a sua visão restaurada e sua vida voltar ao normal e ter as suas atividades laborais, as suas atividades sociais, as suas atividades de rotina recuperadas mediante um transplante. Os tecidos oculares são provenientes de uma doadora local de 28 anos. As córneas foram encaminhadas para a avaliação do Banco de Olhos em Brasília e retornaram para Rio Branco na última sexta-feira. Aqui no nosso estado a gente faz a coleta desse órgão e ele precisa ser encaminhado para Brasília para um laboratório de transplantes e de tecidos e lá ele é preparado. A gente chama de banco de órgãos. Então, todo o país manda para esse banco de órgãos. Quem não tem um banco de ordem no seu estado, que é o nosso caso, nós ainda não temos, mas quem sabe no futuro próximo a gente possa ter. Então, todo o órgão de córnea que é coletado no nosso estado vai para esse banco nacional, passa por um tratamento e retorna para o nosso estado. Esse tempo, ele não é um tempo longo, ele é um tempo rápido e a gente rapidamente também consegue dar essa resposta. Por isso que o número hoje é um número muito bom. Entre as receptoras estão uma jovem de 18 anos e uma senhora de 69, todas residentes em Rio Branco. As pacientes receberam alta no mesmo dia. É tudo muito dinâmico, é tudo muito bem organizado, é tudo muito bem planejado e não tem furos, que isso é o mais importante. O doador doa o seu órgão, ele é encaminhado à Brasília, faz-se o tratamento e ele retorna para o nosso estado para ser implantado em um acreano que se encontra na fila. E isso tem acontecido de uma maneira muito célebre. E isso tem acontecido de uma maneira muito rápida.